Um homem de 27 anos e uma adolescente de 17 foram detidos, suspeitos de tráfico de drogas nesta quarta, no bairro Jardim Pérola, em Governador Valadares. Dentro da casa onde eles estavam, a polícia apreendeu sete vasos com maconha cultivada, barras e buchas do mesmo entorpecente, rolo plástico, faca, balança e dinheiro. O cabo Franklin Augusto, da Polícia Militar, participou dessa ocorrência e conta outros detalhes. Durante o patrulhamento no bairro Jardim Pérola, a equipe motopatrulha da 160 Companhia teve a informação que dois aparelhos celulares furtados na última segunda-feira estavam sendo rastreados e estava a localização dando no local do fato. Na abordagem, a residência indicada, o autor recebeu a banição e recepcionou, franqueou a entrada. No interior do imóvel, os dois aparelhos celulares foram localizados e recuperados e foi detectado também pela equipe PM que no local haviam plantas cultivadas em vasos, plantas semelhantes à maconha. Durante as buscas no interior do imóvel, foram arrecadadas também a texta aberta semelhante à substância de maconha, além de outras invélagos de substâncias análogas ao mesmo produto. O autor, maior de idade, vive com uma menor de 17 anos, a qual participou nesse crime de furto na última segunda-feira, como também auxiliava o autor no comércio de drogas. Foi apreendido, junto com um material citado, R$ 25,00 de dinheiro, uma faca, uma balança de precisão. Todo o material colhido foi encaminhado à delegacia de plantão, juntamente com o preso e a menor apreendida, acompanhada de seu genitor. Tchau!